A Páscoa para mim significa um tempo de reflexão, de oração. Para nós, a Páscoa já está lembrando, ou seja, trazendo à memória esse cordeiro, esse sacrifício que um dia foi feito lá no Egito, agora na Cruz do Calvário. Páscoa, como eu já falei para você, quer dizer passagem. Para católicos, evangélicos e judeus, todos esses sentidos tornam a Páscoa especial. Apesar disso, cada religião enxerga o período de forma diferente. Segundo o pastor da Comunidade Judaica do Ceará, a libertação do povo de Israel, por exemplo, está entre os acontecimentos mais representativos. Exatamente, a libertação. Ele estava no sistema de escravidão, escravo, né? Escravo de faraó. Então, neste momento, eles tiveram a sua libertação. O vinho, o cordeiro e o ovo cozido são símbolos pascais importantes para o judaísmo. A religião costuma transmitir também os costumes que devem ser seguidos em cada casa. Toda casa judaica, a partir dos dez dias que antecede pensar, elas começam a fazer uma limpeza na casa. Tira tudo que é de fermento, bolo, pão. Já os católicos também mantêm rituais durante a Páscoa. A tradição faz com que alguns fiéis procurem abdicar de hábitos do dia a dia, para relembrar momentos como a crucificação e a ressurreição de Cristo. Geralmente, nas sextas-feiras, a gente se abdica de comer carne. Muitas vezes, a gente faz algumas ofertas de algumas coisas. A televisão, muitas vezes, algo que para a gente é muito difícil a gente abrir mão. E, nesse tempo, a gente faz uma abstinência, geralmente, dessas coisas. Alimentos como pão, vinho e peixe, geralmente, compõem a mesa dos católicos durante a Páscoa. A procura por esses produtos, porém, não deve superar o verdadeiro significado da Páscoa. É o que afirma essa cristã. Não é apenas um feriado para viajar, para se divertir. Não, é uma semana em que nós, cristãos, paramos. Para quê? Para que nós possamos viver bem esse tempo juntamente com o Senhor. Sem pôr em prática dogmas comuns a outras religiões, os evangélicos celebram o período pascal valorizando, principalmente, a lembrança do Cristo ressuscitado. A preparação e a orientação é que as famílias estejam reunidas, aproveitando o feriado, que as pessoas pensem um pouquinho sobre Cristo, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. De acordo com o pastor, o lado comercial da Páscoa precisa ser repensado. Para ele, o período foi distorcido ao longo dos anos. Tudo que foi inserido depois, o chocolate, então são inserções do paganismo dentro do cristianismo. Então, o senhor condena o ovo de Páscoa? Não, você pode comprar o seu ovo de Páscoa sem nenhum problema. Mas não é símbolo da Páscoa.